Só filha das bruxas Nem as chamas conseguiram queimar E fico a pensar Que ainda é essa luta Que no sangue eu posso chamar E fico a pensar Que isto não acaba Mas tudo existe para acabar Agora já se faz tarde Então eu fico a pensar Sou filha das bruxas Mas do sangue já esqueci o lugar E fico a pensar Que é um saber antigo Ziri pela benção do sol do luar E fico a pensar Que isto não acaba Mas tudo existe para acabar Agora já se faz tarde Então eu fico a pensar E fico a pensar Isto não acaba Mas tudo existe para acabar Agora já se faz tarde Agora já se faz tarde Então eu fico a pensar E fico a pensar